Olá, meu nome é Andrea Torres, eu sou nutricionista, trabalho muito na área de genômica nutricional e gostaria de falar sobre a suscetibilidade ao coronavírus. Existe uma influência da genética que faz uma pessoa pegar coronavírus, por exemplo, ser infectada mais facilmente do que outras pessoas? E existe sim. Então, para além das questões de exposição, certo? Se nós estamos muito expostos, temos um risco maior, claro, de nos infectarmos. Se estamos sempre no meio de multidões, em locais fechados, o risco é maior. Além disso, depende muito da forma como o nosso corpo lida, da nossa imunidade, da nossa alimentação, mas existem questões genéticas também envolvidas na infecção pelo coronavírus. Então, por exemplo, aqui em Portugal, o ano novo foi suspenso, não vamos ter ano novo, não vai ter fogos na cidade em que eu moro, tudo por um bom motivo, que é conter a infecção. Nós estamos numa segunda onda que está pior do que a primeira onda, com maior número de infectados, com maior número de mortes, então essas medidas são importantes. E eu tenho recebido recentemente um grande número de painéis genéticos, de pessoas que decidiram avaliar o próprio risco de contração do coronavírus em relação à sua genética. Então, o que a gente pode responder é que sim, que existem vários genes que influenciam nossa imunidade, existem vários genes que influenciam nossa capacidade de metabolizar nutrientes, e isso tudo vai influenciar a forma como o nosso corpo lida com o estresse ambiental. E existem dois genes que são avaliados nos painéis agora para coronavírus, um é o gene ACE2 e o outro é o gene TMP-RSS2. Então, o que acontece? O vírus, ele precisa se ligar a um receptor para que ele consiga invadir as nossas células. Então, para ele conseguir, por exemplo, entrar dentro do pulmão, ele precisa se ligar dentro de um receptor, que é o ACE2, e depois ele consegue entrar dentro da célula. Então, esse receptor, ele é produzido em maior quantidade ou em menor quantidade, dependendo da pessoa, nós não somos iguais. Assim como uma pessoa pode ter mais ou menos receptores de insulina, mais ou menos receptores de testosterona, ela também pode ter mais ou menos receptores ACE2, ou AC2, ou ECA2. E o que acontece? Quem tem uma expressão maior desses receptores, acabam deixando, facilitando a entrada do vírus dentro da célula, tá? Então, se você é uma pessoa que expressa muito esse receptor, e você entra em contato com uma grande quantidade de vírus, a chance desses vírus entrarem dentro das suas células é muito maior. Agora, depois de entrar dentro das células, esses vírus podem fazer a pessoa ficar doente ou não. E para gerar a doença, o vírus precisa ser ativado. E isso só vai acontecer se a pessoa expressar um outro gene, que é o gene que dá origem à enzima serina protease transmembrana tipo 2. Então, da mesma forma que a ACE2, esse outro gene, o TMPRSS2, também pode ter um grau de expressão maior ou menor, dependendo da pessoa, dependendo da sua genética, dependendo do seu DNA, do que ela recebeu ali de informações dos pais, e pessoas com maior expressão de variantes dessa enzima ativam com maior facilidade o vírus, após ele ter entrado dentro das células. Então, essa pessoa também corre um risco maior de infecção, de ficar doente, de ter uma gravidade da doença também maior. Então, a combinação da entrada do vírus nas células com a sua ativação é o ponto-chave de um algoritmo estatístico que vai determinar se o risco de uma pessoa é maior ou menor em comparação com as outras. Os painéis genéticos também muitas vezes avaliam outros tipos de genes. Então, a partir do painel, a partir da análise do genoma, nós conseguimos ver se a pessoa consegue utilizar a vitamina C, se ela consegue utilizar a vitamina D para proteger a imunidade, se ela tem outras variações genéticas que aumentam o risco cardiorrespiratório. Então, é claro, é uma combinação de fatores que vai fazer com que a pessoa ela seja infectada ou não, com que esse vírus consiga se multiplicar ou não. Isso depende de N fatores. Depende também de como está a saúde da pessoa a prioris. Está boa? Está ruim? A pessoa, ela é diabética? Ela não é? Ela está muito acima do peso? Ela não está? Ela já tem algum problema cardiovascular? Ela não tem? Ela é uma pessoa que faz atividade física, está em boa condição respiratória, é cardiorespiratória, está treinada, não está? Então, tudo isso vai influenciar o desfecho da doença. Assim como a idade da pessoa. Ela é mais jovem? Ela é mais velha? E é muito importante que a gente continue se cuidando. Quando você conseguir evitar a exposição, melhor. Eu sei que é uma época difícil de Natal, de Ano Novo. Nós queremos confraternizar, estar junto daquelas pessoas que amamos, mas proteja-se e proteja também aqueles que você ama. E aí E aí Obrigado.